Há 23 anos o colunista César Romero reúne amigos e convidados muito especiais em sua tradicional feijoada. Tudo o que rolou na edição desse ano você confere logo depois da vinheta. César, qual é a sensação de chegar à 23ª edição da feijoada que já é tradição em Juiz de Fora há muito tempo? Olha, a sensação é a emoção como se fosse a primeira e na verdade por ser a primeira aqui no Expo Minas nesse espaço maravilhoso de grandes dimensões e que a cidade praticamente está conhecendo nesta tarde com a feijoada. Então realmente eu estou ao mesmo tempo emocionado e muito satisfeito por toda essa estrutura que foi montada aqui. Muitas inovações, uma decoração usando muito a tecnologia, mesclando com o verde, com o paisagismo e essa inspiração do Rio 450 anos, que o Rio é a cidade mais bonita do Brasil, uma das mais bonitas do mundo uma motivação a mais para a produção dessa festa. Na verdade esse ano a gente fez dois projetos, fez para o local anterior que não aconteceu e trouxe para cá e a gente quis trazer um clima mais aconchegante para o espaço também. E como você já está escalado para fazer a decoração da nossa festa de 16 anos, o que você pode contar para a gente que você está preparando já? A gente vai trazer muita novidade mesmo, o Alexandre está dando liberdade total de criação então a gente vai ter várias surpresas na festa, vai ser uma festa muito legal, vale a pena de ir. Bom Alexandre, como o Dodô já contou para a gente hoje que já 15 de agosto tem festa do Zinho, o que vem por aí? Ô Natália, vem muita coisa boa, o que seria de um empreendedor e de uma empresa sem referência? Então a gente vem pegar essa referência dessa festa maravilhosa que é a Feijoada vai começar a partir das 13 horas, no dia 15 do 8, no Independência Trade Hotel e agora estamos convidando para tocar conosco Leonardo Freitas e Fabiano, Caputi e Moa, DJ Marley e um convidado muito especial que é Dudu Nobre que vem trazer um samba de primeiríssima qualidade para uma festa que vai entrar aí para a história também vamos trabalhar bastante para isso e eu conto com todos vocês lá. A Feijoada César Romero é tradição na rota de eventos de Juiz de Fora e reúne diversas gerações em um só lugar A Feijoada do César é um dos grandes eventos da nossa cidade aqui nós encontramos amigos, aqui nós trazemos pessoas que são de Juiz de Fora, mas estão morando em outros municípios então é uma forma da gente rever os amigos, as pessoas e também divulgar a nossa cidade A importância é que ela atingiu 23 anos, então já é uma moça, vamos assim considerar faz parte do calendário oficial da cidade de Juiz de Fora e esse mega evento É a reunião de políticos, empresários, acho que é a festa de alegria Acho que virou realmente um ponto de encontro da sociedade e essa opção da escolha desse lugar eu achei fantástica O César está mostrando aqui agora que Juiz de Fora tem outros grandes locais de eventos Juiz de Fora cresce com isso, é importante que eventos como esse tenham apoio também do poder público não só para a cidade, mas fundamentalmente para as marcas que estão em apoio ao evento porque é um evento consagrado e onde você pode fomentar, onde você pode prospectar Esse ano a Skoll está trazendo uma grande inovação para a cidade que é o Skoll Draft, que é a combinação perfeita entre o melhor da cerveja e o melhor do chope Então a gente aproveita a feijoada para justamente trazer esse conceito de todos os produtos que a gente tem a oportunidade de lançar para que as pessoas possam conhecer É um momento que eu encontro todos os amigos, me divirto e prestigio o César ficar sempre com a gente Aqui tem representação da sociedade nas suas diversas esferas gente linda, gente muito bonita, gente jovem, de todas as idades, as famílias estão aqui Eu venho todo ano, minha família, vem todo mundo junto Ela virou um evento cultural que as pessoas se encontram, empresário, gente do meio cultural Esse encontro de todo mundo num lugar só e todo mundo com alto astral Primeiro como turismo de eventos, né? Porque vem muita gente de fora, inclusive eu estou com um grupo com alguns cariocas, acho que movimenta todo o setor, né? Acredito que essa reunião de diferentes gerações, num encontro tão legal, tão bacana e diferente aqui na cidade Ela traz o prestígio, ela traz a união, ela traz a integração da comunidade de Rio de Fora e da sociedade de Rio de Fora E se você gostou da TVzinha e da Feijoada César Romero Não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal pra acompanhar tudo em primeira mão Até a próxima!